Eu já sei por que choro as paredes, eu já sei que alguém não te quer. Enxuga o teu lado, o que não falta neste mundo é pra ele. Eu já sei por que choro as paredes, eu já sei que alguém não te quer. Enxuga o teu lado, o que não falta neste mundo é pra ele. Eu vejo cair nos olhos teus, lágrimas cada vez mais. Quero sorrir, quero alegria, não quero ver os tensões. Eu já sei por que choro as paredes, eu já sei que alguém não te quer. Enxuga o teu lado, o que não falta neste mundo é pra ele. Eu já sei por que choro as paredes, eu já sei que alguém não te quer. Enxuga o teu lado, o que não falta neste mundo é pra ele. Enxuga o teu lado, o que não falta neste mundo é pra ele. Eu já sei por que choro as paredes, eu já sei que alguém não te quer. Enxuga o teu lado, o que não falta neste mundo é pra ele. Eu já sei por partire até a descrição do vídeo. Verdade do vídeo. E assim, eu sei que alguém não Sea, amigos? Obrigado.